Em maio de 2024, uma expedição percorreu rios e florestas rumo ao lar da árvore mais alta da Amazônia. O objetivo foi aprofundar o conhecimento sobre o território para a criação de uma área protegida com foco nas árvores gigantes. A iniciativa de conservação é liderada pelo governo do estado do Pará por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade. O projeto conta com a parceria do Instituto Federal do Amapá, Fundação Amazônia Sustentável e financiamento do Fundo Antes Amazônia. O caminho até as árvores gigantes é árduo e sinuoso. As equipes da expedição partiram de Belém e Laranjal do Jari, e depois de alguns dias e trocas de transporte, adentraram, enfim, na mata das gigantes da Amazônia. Cerca de 28 pessoas participaram do trabalho de levantamento dos meios físico e biológico, entre coletas de fauna, flora, água e solo. Esses dados ajudam a mapear a área e entender as características que tornam tão especial esse território em termos de biodiversidade e densidade de árvores de grande porte. Nós iniciamos um inventário florestal a fim de fazer a identificação da composição florística da floresta, levantando as variáveis qualitativas e quantitativas, a fim de levantar o potencial da floresta. Se ela tem potencial madeireiro, não madeireiro, qual a função dessa floresta com as espécies que aqui estão. Uma vez que nós estamos no centro de edemismo, então a flora e a fauna que ocorrem aqui não ocorrem em outro local. Isso torna a grandiosidade dessa flota. O habitante mais famoso dessas bandas é um angelim vermelho, com as dimensões de 88,5 metros de altura e 3,15 metros de diâmetro. Medida e registrada oficialmente em 2022, essa é a árvore mais alta da América do Sul e a quarta mais alta do mundo. Ao redor desse majestoso angelim vermelho, já foram identificadas, ao menos, outras 38 árvores de grande porte, duas delas com mais de 80 metros. É a maior incidência de árvores gigantes na Amazônia e o indicador da alta biodiversidade e de conservação, o que a torna prioritária nos planos de proteção do bioma. A expedição mais recente avançou em novas áreas dentro da região, que ainda não haviam sido estudadas, e demarcou um novo santuário de árvores gigantes. A árvore mais alta registrada na expedição mede 73 metros de altura e tem um diâmetro de 3 metros. Além disso, os pesquisadores registraram amostras da diversa fauna do lugar, como o macaco bugio vermelho, araras canindé, a jacaretinga e até um grupo de mutões grandes, cujo registro foi capturado em uma das câmeras noturnas do projeto. Essas árvores aqui, esses territórios, apresentam características de ser uma floresta intocada, uma floresta primária. Então, a vegetação tem um comportamento de biodiversidade único, tanto com a interação de fauna como flora. Então, a gente está, assim, em um novo santuário de árvores gigantes e com uma grande exuberância de biodiversidade. Apesar de estar situada em uma floresta estadual, as árvores gigantes e toda a comunidade biológica que vive em torno delas correm riscos. Desmatamento, avanços do garimpo legal e queimadas são algumas das ameaças a esses colossos da biodiversidade. O projeto propõe a recategorização de cerca de 560 mil hectares da flota do Paru em uma nova unidade de conservação de proteção integral. Dessa forma, é possível mobilizar mais esforços e recursos para pesquisa, fiscalização e cuidado com o território e suas árvores gigantes. A gente tem o Pará como um grande projeto das árvores gigantes junto com o Ideflor. Então, essa aproximação veio com a Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado do Pará, a SEMAS. E, com isso, a gente foi entendendo que a melhor organização que teria seria justamente o Ideflor Bio, por conta dessa atuação estratégica da FAES em conservação ambiental. E a gente também tem um histórico de apoiar a criação de unidades de conservação na Amazônia. Então, a gente vê essa parceria como uma grande oportunidade de fazer a valorização da floresta em pé, que é uma das missões da FAES. Após a análise dos dados da expedição, será feita a consulta pública sobre a criação da unidade de conservação com os moradores de Monte Dourado, no Pará. Pessoal, a nossa vida aqui no planeta, ela só vai ter continuidade se nós tivermos árvores, se nós tivermos vegetação. Nossas crianças, hoje, só vão poder ver essa beleza sem o que estamos vendo aqui, que estamos podendo viver, se a gente fizer a nossa parte. Nós precisamos garantir que isso aqui tenha continuidade. Compartilhe esse vídeo e siga os nossos perfis para saber mais sobre o projeto de conservação das árvores gigantes da Amazônia. Tchau. 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 Tchau.